Completou o mês que o Parque César Mar em Palmas foi reaberto e desde então o local é lotado todos os dias. Mas nem todos os problemas do César Mar foram resolvidos. Um canto natural no meio da cidade, espaço reservado à contemplação e atividade física. São mais de 50 mil metros quadrados de água e verde. Para estimular a atividade física, a Academia Orlivre, pista de corrida. As árvores refrescam na hora que você passa debaixo da sombra, dá uma refrescada. Você vê o meio ambiente. A natureza faz bem aos olhos. Você tem aqui o barulho da queda da água, você tem os pássaros. Essa coisa estava provocando uma saudade muito grande. Tanto é que ontem de noite, por exemplo, o parque numa plena segunda-feira estava simplesmente lotado. Não tinha estacionamento. Estacionamento externo estava ocupado. E não é só por conta das árvores e do som dos pássaros. Que tal caminhar com o jacaré ao lado? Meio desconfiado, mas cada um no seu espaço. Para estimular o esporte, espaço para as artes marciais, pista de skate e de bicicross. A característica da pista, por ser dentro do parque, já nos auxilia muito na questão da segurança. O isolamento da pista, as rampas foram reformadas. Para criançada, o parquinho, sem limite de idade. Desde que foi reinaugurado, o parque César Mar vem recebendo mais gente do que estava acostumado. Além de ter aumentado bastante, por conta de estar mais limpo, de estar mais, como é que se diz, mais arrumadinho mesmo. O assessor executivo da Fundação de Esportes disse que os trabalhos continuam. De estrutura mesmo não vai haver grande mudança, mas algumas melhorias em pontos que vêm surgindo pós abertura mesmo. O número de banheiros também deve aumentar, mas esse projeto talvez para o ano que vem. Hoje apenas dois atendem todo o parque. Mas nem todos os problemas foram embora com a reforma. O assoreamento do lago diminuiu bastante, mas em alguns pontos, como esse aqui, olha só, ainda é possível ver. O diretor de obras de Palmas disse que estão fazendo o trabalho de conscientização com os chacareiros que vivem às margens do córrego brejo comprido. Para que eles evitem fazer desmatamento em APP e que mantenham a vegetação rasteira e também arbórea dessas APPs, para evitar que nos momentos de precipitações das chuvas possa carrear materiais para o córrego e consequentemente para o lago. Que por ser um ambiente lêntico, com águas lentas, ele acaba propiciando a decantação desse material. Ele disse ainda que o serviço de desassoreamento vai continuar no parque. Só que aí não vai ser preciso interditar a área novamente. O parque César Mar ficou fechado por dez meses, depois de ser alvo de diversas reclamações por conta da precariedade da estrutura. Foi reaberto há pouco mais de um mês. A única reclamação agora é a quantidade de gente que vem frequentando o lugar. Já tem até usuários sugerindo mais um parque para a cidade. No final de semana, principalmente, fica congestionado, né? A gente vê que fica realmente o estacionamento. Então, aí já pensar em um possível segundo parque, né? Na cidade, na zona norte, lá o sul do Sapara, né? Então, seria já pensar nesse nosso projeto para essa capital. Então, vamos lá.